Moço, 300 gramas de presunto Seara, eu vou ali rapidinho, tá? Oi moço, eu vou querer 300 gramas de morcadela Seara, eu já volto. Moço, 300 gramas de peito de peru Seara. Prontinho. É, bom, pra você Seara, pra você Seara, pra você Seara. Até quem se parece em tudo gosta de coisas diferentes. Por isso a Seara tem deliciosas opções de frios para todos os gostos. Todas com o que? De qualidade. Seara, a qualidade vai te surpreender.